Como a CPI é instalada? Olha, ela depende do requerimento de um terço da Assembleia Legislativa. É chamada em geral de um recurso das minorias, uma representação das minorias. Não é necessária a maioria aprovar. Um terço já costuma ser suficiente para a aprovação da Comissão Parlamentar de Inquérito. É importante chamar a atenção para o fato de que a Assembleia Legislativa Municipal tem, sobretudo, uma função representativa e uma função de elaboração das leis. Uma terceira função que não se comenta tanto é uma função fiscalizadora, de inspecionar os atos da administração pública. Então, quando a administração pública não lida bem com os recursos públicos, ela pode ser convocada a prestar esclarecimentos através de uma comissão parlamentar de inquérito.